Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira por aqui, né? Dia 24 de fevereiro. E amanhã a Giovana, né? Que é a minha enteada. Faz 18 anos já, gente. Olha só. Nós resolvemos fazer uma festinha aqui pra ela. Uma coisa simples mesmo, né? Só entre nós vai vir a minha sogra, a minha cunhada, né? E o pessoal ali de casa mesmo, só nós mesmo. Pra não passar em branco, né gente? Afinal são 18 anos e ela já não vai ter festa. Ela preferiu viajar. A gente resolveu fazer essa festinha aí pra comemorar, né gente? Eu fico lembrando quando eu fiz 18 anos, é um momento assim tão especial, né? Que não podia deixar passar em branco. O Claudio inclusive já tá até aqui, ó, arrumado. Beleza? Preparado pra buscar as coisas. Preparado pra buscar as coisas. A gente acabou de buscar o bolo, né? Que eu encomendei um bolinho pra ela. Pra gente cantar parabéns, né? E o Claudio vai buscar os salgadinhos, essas coisas. Pra ele voltar aqui, ó, arrumar as coisas. E depois ele buscar ela. Isso mesmo, gente. Que a Letícia falou aí. Amanhã é o aniversário dela, 18 anos. Não pode passar em branco de jeito nenhum, né? Eu acho que é uma data bem especial pra gente comemorar, né? Demais. E ela vai viajar amanhã, né? Com a mãe dela. Ela preferiu viajar. Ela até não quis uma festa, né? Preferiu fazer a viagem com a mãe dela. Ela tem parente no Rio de Janeiro, né? E a gente, a Letícia, a gente combinou de a gente fazer uma surpresa pra ela aqui. Isso. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou lá pra casa. Quando eu for buscar a Giovana, eu vou ter que falar pra ela que a gente vai sair, né? Todo mundo, aí, o Letícia, o Bernardo e tal. Só que a Letícia não vai estar com a gente. Eu vou falar que a gente vai passar aqui em casa, né, amor? Pra me pegar. Pra pegar você e o Bernardo. É isso. Né? Eu acho que ela não vai desconfiar de nada, gente. Porque é amanhã com o aniversário, né? Como ela já não ia ter festa e tudo, eu acho que ela nem vai pensar se, tipo, Ai, tem alguma coisa lá pra mim. Eu acho que ela nem vai imaginar que a avó dela vai estar aqui, que a tia dela vai estar aqui. Nossa. Então, eu acho que vai pegar ela bem de surpresa. Aí, eu vou gravar pra vocês como que vai ser a reação dela, né? Tudo direitinho. O Cláudio tá até atrasado, porque ele tem que ir lá buscar os salgadinhos, outras coisinhas que tá faltando. Enquanto isso, eu vou ajeitando as coisas aqui pra hora que ele chegar, eu já colocar ali. A gente te encomendou também uns balão, né, amor? Isso. Com o 18. Gente, metalizado, coisa mais linda. Vocês vão ver. Né? Coisa linda. Vai ser, assim, um simples, porém bem feito. Isso. Um simples bem feito. Vai ser pra poucas pessoas, mas vai ficar bem bonito. É, aí eu chamei a minha família, assim, vai vir quem puder vir, porque tem irmão meu que tá trabalhando, né, e tal. Isso, que é meio de semana, né? Meio de semana, né? Então, assim, não dá pra todo mundo vir, né? Então, assim, mas minha mãe, minha outra irmã e tal, ela deve, com certeza, elas vão vir. Isso. Aí, eu acho que a gente vai colocar aqui mesmo na sala de jantar, vou dar uma redadinha aqui na mesa pra colocar o bolo, essas coisinhas, né? E eu vou mostrando pra vocês. E também nós compramos um presente, né, amor, pra ela? É, um presente bem legal. Um presente meu e do Claudio pra ela, que ela tava querendo muito, ela queria muito um iPhone, gente. Aí, o Claudio deu até uma engalobada nela, porque quando ela falou do iPhone, o Claudio falou assim, ah, Giovana, não sei se vai dar, não, né? É porque eu vou seguir, gente. Desde o ano passado, eu perguntei, Giovana, 18 anos, você vai querer viajar? Você vai fazer festa? O que você vai fazer? Ela falou assim, ah, pai, não vou querer festa, não. Ela já tinha falado, desde o ano passado, eu não queria festa, nem nada e tal. É, então o Claudio quis dar um presente bom, né? Um presente bom, né? Só que aí ela falou do iPhone, porque tem uns outros telefones, que o Samsung e tal, tem um preço próximo do iPhone mais barato, né, amor? É isso. Só que aí a gente vai fazer uma surpresa bem legal pra ela, acho que ela vai gostar, não vai? Também acho que ela vai gostar. Aí, o Claudio até encomendou uma caixinha com um balãozinho pra gente colocar o celular lá dentro, aí vamos ver a reação dela também, que eu acho que ela nem imagina que é esse. Eu também acho que não, eu vou ficar surpresa. Porque o que ela falou é um outro, né, amor? É, ela falou um bem simples, né? É, um mais simples, aí deu pra gente comprar, né, juntou eu e o Claudio, deu pra gente comprar esse pra ela. Isso aí, acho que ela fica muito feliz. E é bom, né, gente, que ela já vai viajar com o celular novo, pra tirar outras fotos. Vai, vai. Então, acho que ela vai. Ela vai ir dormir essa noite. É. Porque a noite toda mexendo no telefone. Bom que a gente compra um telefone novo, né, gente, que a gente pega e vai começar a mexer. Nossa, é muito bom. Nossa, é muito bom. O Claudio pegou lá, ó, o celular dela, olha que lindo. É um branco. O Claudio até perguntou que cor de celular que ela gostava, falou branco, né? Aí a gente comprou o iPhone 11 branco pra ela. Eu gostei demais, né, gente. Tá lacradinho, ó. Lacradinho, ó. Vai ter o prazer de abrir a caixinha. Isso, ó. Tudo lá, claro. Né? Bem bonito. Será que ela vai gostar? Acho que vai gostar muito, né? Vai ter. Eu vou ter ele ficando com o telefone espalhinho. Muito bonito. Nossa, gente, aí vamos ver, né, como vai ser a reação. Eu acho que eu vou esperar a explicação dela, porque pra ela ela já ia receber um bem mais inferior. Isso. Não que seja ruim, tá, gente? Assim, quem tem o telefone, tá, o tema que é excelente. Só que a tela dele é menor, acho que tem algumas configurações, alguns aplicativos que não dá. O cara me explicou, né, a questão do iOS dele. Enfim, esse aqui é melhor. Então, assim, você de 18 anos, eu falo, ah, não vou, não vou, não vou caprichar no presente. Então, presente o melhor, né, gente? 18 anos, já não vai ter uma festa, então a gente resolve fazer uma festinha, nem que seja simples, né? E o telefone que ela tanto queria, ela tava precisando muito de um telefone também. Nossa, tem, gente, acho que tem dois anos, tem um ano, um ano e pouco, que ela tá pegando um telefone usado que sobra do tio dela, da mãe dela e tal, porque ela realmente já não é... Isso. Ela vai pegando, ela falou, pai, se tiver um usado, pode comprar um usado pra mim. Mas não, eu vou te dar um novo e tal, né, claro, eu vou te dar um novo. Então, é isso, gente, esse é o telefone, agora eu vou lá pegar uns negócios. É, aí a gente vai depois colocar na caixinha, que o Valdi vai trazer. Vamos, vamos colocar na caixinha. Se eu achar um embrulho bacana, eu vou comprar também pra dentro. Isso, pra colocar dentro, que aí era mais suspense, né? É, aí ela não vai saber mesmo. É, aí a hora que ela abrir, ela vai ver qual que é. Isso, é a coisa. Aí vocês vão acompanhando aí, a gente vai gravando tudo pra vocês. Já tomei um banho, gente, troquei de roupa, ó, coloquei esse vestido aqui que tá nas últimas. Daqui a pouco eu perco ele também na gravidez, né, e só vou poder usar quando o Benício nascer, né, depois que emagrecer um pouquinho. Mas ele já tá quase a continha, já tá vendo? Ó, como que tá. Aí coloquei aqui uma rasteirinha e vou ficar assim, ó. Vendeu uma ajeitadinha aqui no cabelo, no rosto. E é isso, já dei banho também no Bernardo. E agora eu tô esperando o Cláudio chegar, que já tá atrasado, pra eu montar as coisas ali, gente. Tá tudo em cima da hora. Porque uma pessoa atrasou, aí atrasou toda, sabe? Mas vai dar certo. Eu acho que eu vou colocar as coisas nesse balcão aqui, vou esperar o Cláudio chegar pra gente arredar ele pra cá, pra eu colocar o bolo, os docinhos, direitinho, né? A mesa eu forrei aqui, pra depois a gente comer e tal. Vamos ver como que a gente vai fazer aqui com a mesa, se eu arredo ela mais pra lá. Aí a gente vê. E eu monto aqui tudo direitinho. Olha o bolo que a gente encomendou pra Giovana. Olha que lindo, gente. Que escrito Giovana, 18 anos. Olha que maravilhoso. Tá vendo? É rosa com rosé gold, algo assim. Nossa, eu amei. Olha as flores, que lindo. Achei tão delicado. Muito lindo o bolo, né? Aí eu vou colocar ele pra lá, direitinho, junto com os docinhos. E vamos ver, né, gente? Tomara que fica bem ajeitadinho. Esperar chegar os balões, que a gente encomendou os balões personalizadinhos, bonitinhos. Pra colocar ali. Música 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 E olha só, gente. Pessoal já chegou aqui, a Leia ali, minha mãe, a Laura, aqui, minha cunhada. Estão todos apostos. Admirando, gente. Ficou tão lindo as decorações. Né? Eu ainda tô no processo, gente. Ó, mas olha como que tá ficando. Que lindo. Tá lindo. Fiquei apaixonada nesses balões, gente. Olha que lindo. A gente já compra assim, ó, personalizadinho. Você escolhe o modelo, sabe? Olha só que lindo, ó. Aí nessa tochinha aqui, a gente colocou balão transparente. É buquê? Isso aí chama um buquê de balão. Ah, gente. É um totalizado, não. Chama um buquê de balão, ó. Não sei. Aí, a gente fez dois buquês, né? E no rose gold e dourado. Olha que lindo. Aí aqui tá com o nome da Giovanna, esse balão assim, transparente. Olha que lindo que fica. Ó. E pra cá, olha que lindo com esse número grandão. 18. Tá escrito parabéns aqui. Eu tenho que arrumar esse número que tá muito pra cá, né? Vou arrumar aqui depois. Mas tá escrito parabéns aqui. Ó. Tem esse outro buquê aqui. Olha só como tá ficando. Aí agora eu acabei de colocar o bolo. Olha que lindo. E vou ajeitar aqui os docinhos. O Claudio acabou de ir lá buscar a Giovanna, né? Pra gente já ajeitar aqui pra ela que ia chegar. Tá tudo pronto. Aqui fora tem mais gente, ó. Aqui tá o Bruno, o Ítalo. Né, Ítalo? Ali tá minha sogra. Maria, dá um oi. E ali tá a Milena também, ó. Né, Milena? Dá um tchauzinho. E as crianças. Tá aqui, gente, ó. Só brincando, Bernardo. Só na correria. Ó, sobrinhos. Até o Lourenço, gente. Ó o tiquinho de gente correr. Ai, ai. A mamãe ajeitou aqui. Olha como que foi bom. Agora sim, dá pra ver direitinho. Ai, vai ficar lindo, né? Aí agora eu vou colocar os doces aqui, que aí já deixa tudo prontinho. Olha só, gente. Coloquei o presente da Giovana aqui, já embalei, joguei umas balinhas aqui. Era pra gente colocar uns bombom, mas o Cláudio esqueceu de comprar. Aí nós jogamos umas balinhas, embrulhei aqui o telefone dela. Aí aqui, ó. No mesmo lugar que a gente encomendou esses balões, encomendamos assim a caixinha, ó. Tá vendo? Com esse coração escrito Feliz Aniversário. Pra gente entregar pra ela. Depois que ela chegar, a gente cantar parabéns e tal. E ficou assim, gente. Olha como que ficou ali. Ai, eu achei que ficou tão lindo. Aí vai ter uma surpresa, né? Quando chegar. Ó. Aí ficou assim. Coloquei os docinhos aqui, igual eu mostrei pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui na mesa ficou mais simples. Eu coloquei nas bandejinhas que eu tinha mesmo. Minha mãe trouxe esse prato aqui também, coloquei. Ó, e ficou assim. Olha lá. Isso deu a ideia de colocar o presente aqui, ó. Eu coloquei aqui no cantinho, né? Que aí ela já chega, o presente já fica ali. Já tem feita também. Ai, gente, eu amei. Ficou tão lindo. E olha lá. Isso tá lá no espelho. Olha lá. Gente, aproveita o cabelo liso. Joga pro lado, joga pro outro. É bom, né? Nossa. Essa é mais prática, né? É prático, né? Que eu prático demais. É pra gente. Ó o barrigão, gente. Da Larissa. Nossa. É enorme já. Agora sim, tá mexendo. Gente, tem hora que eu vou... Eu acho que eu vou cair da cama de madrugada. Tanto que tá mexendo. Mas você vai só andando pra beirada. Tá mexendo demais agora. No início, mexia quase nada. É. Tá ficando sem espaço, né, Tati? Aham. Mas é mesmo. É... Hoje eu senti, Laís, as tremidinhas. Aham. Senti as primeiras tremidinhas. Dezoito? Dezoito. Hoje eu comecei as dezoito semanas. Aham. Comecei hoje. Aí hoje eu tava na correria. Gente, tô sentindo alguma coisa. Aí depois senti de novo. É gostoso, né? Aquelas tremidinhas. Nossa, muito gostoso. O que eu sinto mais falta depois que eu ganhei é a mexida deles na barriga. Nossa, é bom demais, né? É. Nossa. Gente, todo mundo reunido aqui. Olha todo mundo na escadinha, ó. Esperando a Giovana chegar. Que o Cláudio já ligou falando que tá vindo, gente. Olha, tudo apagado. O ar ainda tá ali, ó. Camufla. E a gente... Eu deixei aceso ali pra não desconfiar. A hora que eu chegar aqui eu acendo a luz e a gente fala surpresa. Minha mãe tá precisando olhar lá em cima na sacada também. Pra o que chegar a gente saber. Ó, os meninos até ficam caladinhos, ó. Muito bem. Parabéns pra vocês, viu? Oi, Pauvin. Tô aqui. Oi, Pauvin. É, olha. É isso aqui. Surpresa! Do you know I'm looking, and I can't help but smile, do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling. Do you know I'm looking. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! 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 Agora a escadinha vai descendo. Foi surpresa mesmo, hein? Foi. Foi mesmo, ela levou um susto, então todo mundo descendo. Obrigada. Ai. Parabéns, Giovana. Obrigada. Quero falar com a minha cabeça. Parabéns, Giovanna! 18 já, hein? Que susto! Que susto! Você assustou, Giovanna? Você assustou? Não! Ela fez assim... Meu Deus! Você gostou da decoração? Amei! Ela nem viu ainda, mas é tão rápido que foi! É? Não tô chegando! Ai, que medo! Eu tava esperando! Gostou da decoração, Giovanna? Ai, que medo! É, um anelinho de doce, hein? Ai, ó! Tirava as altas fotos! E ela tava fazendo esse balão dentro do carro! Que ela falou assim que a mãe ia comprar uns balões pra poder ir lá no boliche! Queria tirar foto lá! Já leva o balão pro boliche! Já leva o balão pro boliche! Já leva o balão pro boliche! Aproveita! Eu te mostro o meu e da Letícia! Tá bom? Com muito carinho, viu? Eu vou tirar aqui e vou te dar ele! Só a barra! Só a barra! Só a barra! Parabéns! Vamos abrir os presentes! O balão tá atrapalhando! Abre os presentes! O balão tá atrapalhando o gosto dela! Já quebrou um presente! Já quebrou um presente! Menos um! Menos um! Menos um presente! Ai, fude treino! Ai, fude treino! O que é isso? Chinelos! Pois é! A Giovanna só fica na praia! Ela só fica na praia! Eu lembrei disso! Eu lembrei disso! Ela já vai fazer praia, senão... Você vai ficar na praia! Praia! E a mamãe tá te filmando! E mostra a plateia lá! É! Olha isso aqui, gente! Olha a plateia aqui! Bonitinho! Olha lá, ó! O hotel! Você mostra uma amiga! Oh! Pijamas pra praia! Aplausos! 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 Praiana! Eu vou dar uma dica, hein! Não vai dar dica! Não vai dar dica! Não vai dar dica não! É um coração de três mil metros! Não! Esse aí é da dona Crown! Não vai dar dica! Aplausos! 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 que mais que temos que mais balãozinhos que vou o menino que gosta de dica tá bem compacto esse presente que é isso hein que é isso vamos trocar com o meu Giovana eu também acredito já vai pro boliche de telenovo pedaço de tijolo da churrasqueira mesmo belisca ela gente eu quero um desse o que que você achou Giovana eu sou amei eu tô muito surpreendente eu tô muito surpreendente a gente ia realmente comer uma pizza eu falei que eu ia em Joatuba comer pizza como é fazer 18 anos eu quero fazer 18 todo dia ela já passou muito tempo discurso mas eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui eu amo muito vocês ela já quer logo passar tudo pro telefone já pra usar logo parece que fui homem mas é hoje esse é o seu discurso eu quero saber eu quero falar a Giovana veio pra cá quando eu tinha uns 5, 6 anos ela já falou né era bem pequenininha quando começou a frequentar aqui ela tá se meu pai pescar tem muita história tem muita história no canal tem pouca coisa porque é mais recente mas tem muita história com a gente aqui então assim a gente vê o crescimento o crescimento dela a gente fica muito feliz né e é gratidão né que tá vendo ela assim já tá grande adulta agora né e é isso é isso desalentíssima desalentíssima o Cláudio tava nervosão olha hein Cláudio parece que a Giovana ia casar imagina no casamento nós todos assim as mostreras uma coisa dependia da outra ele busca salgado busca no salgado tudo foi ele que foi buscar aí ficou nervoso na pilha de medo você sentiu um pouco do que é organizado não é? da pressão é a pressão eu quero falar também isso então vai lá porque aqui tá bonito aqui que tá fluindo as coisas o povo fala que eu falo demais mas eu não falo não eu falo assim não falo não eu também eu quero falar com a Giovana que é um prazer pra nós ter ela na nossa família porque igual a gente tá querendo passou um filme na nossa cabeça uma retrospectiva de quando ela né ela começou a frequentar a nossa família pequenininha e inclusive até no casamento da Letícia tem ela lá a Pititica lá né então assim pra nós é uma gratidão muito grande ver a evolução dela né ver que se tornou uma moça bonita educada simpática sempre quando a gente reúne nas festas né em algum sítio aí a gente fica feliz de ver ela conosco e a gente te ama também muito viu e outra coisa que eu não posso deixar de falar que ela tinha medo do Michael Jackson é mesmo é mesmo e eu ficava fazendo raiva dela tempo deputou tadinho eu quero dizer que pra Giovana vou deixar uma palavra pra você Giovana que parece que foi ontem quando o Claudio chegou com você da maternidade tão pequenininha né amor e tive assim hoje 18 anos uma mulher né Claudio bonita e é somente Deus sabe pra fazer isso tudo eu fico muito feliz mesmo por estar aqui nesse dia aqui nessa noite comemorando com você mas uma primavera isso é muito lindo e o que eu quero dizer pra você quando a gente completa 18 anos a responsabilidade também ela vem sabe porque você era uma criança adolescente agora já é um adulto né então a responsabilidade também vai vir também vai te cobrar isso isso é o normal da vida da pessoa e o que eu quero deixar pra você é uma palavra de Deus que se encontra lá em Salmos 139 que eu aprendo muito com essa palavra fala assim ó Senhor Tu me sondas e me conheces de longe conhece os meus pensamentos antes da palavra sair da minha boca o Senhor já me conhece se eu estiver no mais profundo do mar lá o Senhor está se eu subir nas alturas o Senhor também está lá então Giovana Deus Ele está o tempo todo pra te ajudar mas chegar no momento na sua vida que o seu pai não vai poder fazer nada pra você sua mãe também não vai poder vai chegar no momento na sua vida que é somente o Senhor que vai poder fazer algo e Ele sempre 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 Ele está de braços abertos pra te ajudar e a Flamengo me conhece que eu sempre coloco a minha família nas mãos do Senhor peço a proteção divina dele porque nós neste mundo aqui nós estamos a sujeita a tudo a todas as coisas fome roubo tudo tudo que não presta aqui nesse mundo mas a certeza que nós temos quando Jesus Ele foi para o Pai e falou assim eu vou para o Pai mas eu vou deixar o Consolador então hoje nós temos o Espírito Santo o Espírito Santo que nos conduz o Espírito Santo que nos abençoa que nos guarda porque a gente Giovana sem Jesus sem o Espírito Santo a gente não somos nada sabe isso é o que está acontecendo nesta noite porque Deus tem abençoado abençoado a água do seu Pai da Letícia para que isso aqui acontecesse hoje então eu deixo essa palavra para você sabe quando você se sente assim não tem ninguém para me ajudar eu estou no beco sem saída mas lembra que Deus lá Ele está Ele está em todos os lugares da nossa vida eu quero deixar essa palavra para você tá e muitos muitos anos de vida eu fico muito feliz por estar do seu lado aqui hoje ver você assim crescer uma mulher linda muito inteligente é somente Deus eu quero dizer que eu te amo tá de coração mesmo tá bom aê amém glória a Deus para essa oração pedindo a Deus que vem 18 anos vem 20 vem 30 rompendo em bem em nome de Jesus amém fecha seus nomes vamos fazer uma oração em nome de Jesus Pai em nome de Jesus nesta noite nós estamos aqui Pai somente para te agradecer sabemos meu Pai que o Senhor continua Pai no controle nada pode da presença do Senhor em especial Pai eu quero colocar a vida de Deus nas tuas mãos obrigado Pai por esses 18 anos da vida dela Pai porque até aqui o Senhor tem se sentado nela Pai obrigado Pai obrigado também pela vida do Claudio da Letícia meu Pai que abriu as portas do seu lado Pai essa recepção linda maravilhosa muito obrigado pela vida de Deus meu Pai o Senhor continua multiplicando meu Pai essa casa meu Pai de bênção de amor de sabedoria meu Pai porque um lar meu Pai que tem a tua presença ele é diferente não porque nós somos bons porque o Senhor é bom meu Pai o Espírito Santo continua conduzindo este lado em nome de Jesus para finalizar esta oração mas uma vez eu te agradeço pela vida de Giovanna guarda ela meu Pai ao sair ao voltar guarda ela ao ditar ao levantar meu Pai por antes que ela colocar os seus pés nas suas mãos meu Pai que o teu Espírito Santo esteja guardando e conduzindo a vida dela hoje para todos sempre e amém amém por tudo que tem feito por tudo que vai fazer por tuas promessas e tudo que és eu quero te agradecer com todo o meu ser te agradeço meu Senhor Senhor te agradeço meu Senhor te agradeço por me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar te agradeço eu te agradeço Jesus te agradeço te agradeço te agradeço a minha eu te agradeço eu te agradeço agora a espigade está armada porque você não morre ainda disse que o cara te abor que está debaixo do colchão debaixo do banco do carro agora está todo mundo aqui fora para comer ninguém quis ficar lá dentro quando o calor está muito quente lá dentro está fresquinho aí todo mundo já comendo aproveitando agora amor está mais calmo agora fiquei mais tranquilo começando servindo está mais tranquilo eu te agradeço eu Team eu te agradeço eu te abor eu te agradeço Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí